e fala aí pessoal eu tô trazendo aqui um joguinho para vocês que quando estão sem internet querem jogar alguma coisa e não tem jogo aqui ó e ao que ele tá crescendo então agora vamos continuar aqui ao centro das configurações você desce até sobre o dispositivo aqui eu descobri esse joguinho oi cara ele é bem legal só que é difícil agora você vai entrar aqui sobre o dispositivo vai ter essas tudo isso aqui ó atualização por wi-fi status informações legais número do modelo versão do android versão da banda de base versão do kernel e número da versão você vai ficar clicando em cima do versão android assim até aparecer lilipop ó você fica clicando fica muda de cor mas se você ficar mexendo muito dedo na tela vai abrir esse jogo aqui ó e não ficar clicando até aparecer e aí se demora um pouco aí abriu primeira vez ele vai bugar porque não vai aparecer nada você clica na tela espera agora vai abrir isso aqui ó você tem que ficar clicando e passando o carinha ali entre as rodinhas ali ó entre aquelas duas rodinhas é muito difícil ó ui tipo você tem que clicar e segurar vamos ver se eu passo alguma antes eu passei ai quase isso eu vou ficar bravo a gente fica bravo com isso e para deixar você nervoso isso aqui os caras que criaram esse joguinho aqui foi para deixar as pessoas nervosas mas é muito épico rapa quando não tem internet né que nem agora eu tô com wi-fi eu só tô mostrando uma hora vai dar certo passei passar o segundo não deu ah mas chega disso então vocês já sabem olha se vocês aprenderam alguma coisa comenta aí se você já sabia desse jogo também comente é compartilha o canal ajuda aí o canal ó aqui tem uma caveira aqui atrás do meu papel de parede eu baixei ela no google é muito top então galera o vídeo já tá meio longo deixa o seu like se inscreva tchau tchau